porque eu nunca conheci uma mulher assim a única pessoa disse que nunca ia morar morar no mato e eu não ia abrir mão da terra e dos meus come primeiro, depois tu dorme acorda eu acho que não, Geraldo eu acho que nenhuma mulher que pede pro homem deixar pra trás aquilo que ele gosta vale a pena acorda, filho filho, olha o lanche toma ô Rian depois tu dorme, meu amor come o lanchinho primeiro Rianzinho Rian, acorda só de bebida de perna só de bebida de perna vim e champanhe você aceita um drink histórico, Geraldo a única coisa que eu quero agora é servir esse jantar não é mais prático não é mais prático colocar a cidade a segunda filha gente vai dar um sessenta eu nasci sessenta e é assim que eu vou por favor, Geraldo pode colocar a cidade a segunda filha e aí e aí